Nesses últimos dias o que a gente viu foi uma quebradeira no mercado, mas ao menos o que podemos constatar foram pessoas que tomaram consciência de que se você não tem as chaves privadas, as criptomoedas não são suas. Até o momento diversas exchanges já travaram os saques de seus clientes, citando as desculpas mais esfarrapadas possíveis, como as condições extremas do mercado. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, enquanto fundadores de exchanges aparecem em listas de bilionários marcando presença entre as pessoas mais ricas do mundo, empreender nesse setor parece mais difícil do que parece. Segundo um estudo do CoinJournal, a cada 4 dias um exchange de criptomoedas encerrou suas atividades. E o principal motivo é desconhecido, elas simplesmente sumiram. Outras causas são razões comerciais e regulatórias, seguindo por um rebrand, golpes e hacks. Portanto, vale lembrar que os mais afetados são sempre os clientes, sendo assim, recomenda-se aos investidores que usem tais plataformas apenas para compra e venda de criptomoedas, mantendo suas economias sob sua própria custódia. Apenas em 2022, pelo menos 21 exchanges já encerraram suas atividades, deixando clientes apavorados. E tal número tende a aumentar nos meses seguintes, principalmente quando comparado aos anos anteriores. E para mostrar o quão preocupantes são esses dados, uma exchange de criptomoedas foi fechada a cada 4 dias nos últimos 3 anos. Dessas 316 exchanges que encerraram suas atividades nos últimos 8 anos, 42% delas nem sequer apresentaram uma razão e apenas fecharam suas portas. Outros motivos que incluem razões comerciais e regulatórias, rebranding, golpes e, surpreendentemente menos frequentes, hacks sofridos por essas exchanges de criptomoedas representam apenas 5%. E bom pessoal, antes o que vimos era uma inexperiência das pessoas que fechavam as corretoras porque o mercado não estava aquecido ou por uma baixa no mercado, mas pelo menos as pessoas conseguiam fazer um saque. Agora, muitas corretoras estavam alavancadas usando o dinheiro dos clientes para propaganda, para marketing, para colocar em outras corretoras para ter rendimento ou até mesmo em outras coisas. E no final das contas, o que se constatou é que é muito fácil colocar o dinheiro lá, mas para sacar precisa de uma foto, uma carta, uma dança da chuva e etc. Dessa forma, esses números são sim alarmantes e servem de lembrete para que os investidores usem uma carteira própria para armazenar seus fundos, afinal o Bitcoin foi criado para que as pessoas sejam seus próprios bancos. Deixe um like nesse vídeo pessoal, muito obrigada por terem assistido e até mais.